Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui ó no nosso canal se inscreva curte compartilha e vem com nós no dia 12 de março o agro nosso esteve aqui acompanhando a adubação dessa cebolinha eles usaram aqui uma mistura é uma mistura que eu faço eu coloco ureia 4 14 8 e 25 15 e hoje dia 22 de março 10 dias depois eu estou aqui ó para ver o desenvolvimento para ver como tá o desenvolvimento dessa cebolinha cebolinha bonita bem bonito também roubar uma aqui para o meu pé e no dia 12 eu medir o tamanho dela aqui pelo palmo da minha mão E hoje olha a diferença olha o tamanho que ela tá adubo acelera muito o crescimento porque uma cebolinha fina dessa crescer em 10 dias esse tanto vale a pena hein E aí Amém.